Tipo, tá rolando o Brasil Zambia, aí tu posta o resultado nas equipes de jogo de cassino é doireiro. Aquele jogo. É, tem a Renko que brinca com mercado de ações. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Foi isso que eu disse. É... É muito difícil pra gente se dar bem de fato, entendeu? Ganhar meuzinho ali, ganhar quinhentão aqui. Gente... Isso não é dinheiro, entendeu? Tipo, tu gasta em dois palitos, gente. Vamos falar a verdade. Quinto reais é o quê? Uma compra do mês? Isso não é dinheiro. Pode estar te ajudando, pode estar te ajudando, mas uma hora vai te dar a banda, filho. A banda vai vir, vai vir pesada. Entendeu? Mas é aquilo, cada um faz o que quer. Se você tem esse contatinho aí, faz. Entendeu? Faz. Ué, fazer o quê? Já fazem. Sem falar que você ganhou hoje, mas nos dias seguintes ou até mesmo antes de você chegar a esse ponto de ganhar esse valor. Quantos já não foi gastado antes? Exato. Às vezes tu pode dar uma sorte de não gastar muito dinheiro, não. Mas esse dinheiro você sabe de onde tá vindo. De pessoas que gastaram o dinheiro delas com isso. E, tipo, às vezes comprou um robozinho. Vou comprar um robozinho aqui que vai dar... Vai dar... Vai falar qual que é aqui que vai cair agora. Perdeu o dinheiro e foi pro teu bolso. Ali eu tenho um contatinho. Quem me dera, gente. Quem me dera... Deixa eu tirar esse dele só, esse aqui que tá bugado. Essa porra fica bugando todo dia. Ali é a bicheira. O que é isso, cara? Imagina um monte de caça-níquel aqui. Vai. Ó, pra você ver como é que é diferente. Caça-níquel. É um ótimo exemplo. Caça-níquel? O que que você... Com certeza, gente. Se você mora em subúrbio, que nem eu. Vocês com certeza já ouviram falar de alguém assim, tipo... Ah, fulaninho. O pai de fulaninho é de caça-níquel. Vem de caça-níquel. Alguns meses depois ele não foi morto. Que nem todos os outros. Gente, é isso que o policial faz com o pobre, gente. Agora vê se alguém vai matar lá o dono da Blaze. Não vai, né? Olha a diferença de classe. O que que faz? Pare de militar. Parei. Vamos falar de... Qualquer outra coisagem, né? Meu tio... Meu tio jogava no jogo do bicho. Meu tio não, meu avô, gente. Descanso em paz. Parei, parei de lacrar. People sucks. Give it right. Do you gamble? Do you gamble? Okay, for a minute. Cool. Vices? We mean vices. We mean vices. Okay, that's another addiction. But I know that you can stop with that as well if you want to, of course. Cheers. Bye-bye. Obrigado.